E aí galera, bom dia, tão com saudade de mim, é? Hoje é segunda-feira, tamo aqui na rodovia dos minérios em Almirante, Itamandaré, no estado do Paraná Hoje segunda-feira, deixa eu ver que horas são agora, são... deixa eu ver, rapidinho Dez horas, aqui, essa rodovia é a rodovia do minério Rodovia que vai lá pra Rio Branco do Sul, Itapiro Sul, onde tem a enorme fábrica da Votorantim Por isso é chamado rodovia dos minérios, que tem muita exploração de cal, pedra, essas coisas lá E passa muito minério aqui, 90% minério Aqui sai, sai lá em Doutor Ulisse, depois dá pra pegar essa em São Paulo Eu tô indo lá no fórum de Almirante, Itamandaré, que o meu município, onde eu moro é Campo Magro E só que ele pertence, a comarca eleitoral pertence a Almirante Itamandaré Que antigamente, acho que em 1985, antes, Campo Magro era a comarca de Almirante Itamandaré Lá não tem fórum eleitoral E pra variar, saiu esse negócio aí de recadastramento biométrico do título de eleitor E tem prazo, né? Termina aí, parece que agora, final de novembro E aproveitar aqui tudo de férias, vai lá fazer o recadastramento biométrico Lá no fórum Essa rodovia aqui tá projetada pra ser duplicada É uma rodovia que dá muitos acidentes, muitas mortes já aconteceram aqui É um desleixo do governo, do estado, do federal É uma rodovia estadual É um movimento muito grande de caminhão Movimento brutal mesmo de caminhão aqui E, evidentemente, tem aí cidades aí de Rio Branco Uma cidade muito grande, próximo aqui Itapiro Sul, Almirante Itamandaré e Adjacências Então, há um fluxo muito grande misturado de automóveis com caminhão E, como vocês podem ver, naturalmente, os automóveis, ônibus Tudo que acessam a essa cidade, circulam por essa rodovia eminentemente E, como é de natureza do ser humano, não ter paciência Força a ultrapassagem em lugares não permitidos Fazendo assim com que dê muitos acidentes Essas curvas aqui mesmo, nossa, sem comentários, não? Terríveis de acidentes Morreu muitas famílias Muitas pessoas importantes de cidades aí Ricos, pobres Ônibus já bateram Então, tem muito Dá muito acidente aqui Esses reflexos que vocês estão vendo aí Eu tô de carro, não tô de caminhão Tô com meu carro É uma região De muito Normalmente, muita gente que vem pra Pro Paraná, descarregar em alguns lugares Aí vem buscar cal aqui Nessa região de Rio Branco, Itamandaré E Serro Azul, Doutor Ulisses Principalmente Rio Branco do Sul, né? Carrega um calcário nessas empresas aí Como vocês podem ver É um movimento muito forte de caminhão É uma região que eu conheço muito bem Trabalhei quando na polícia Muito nessa região aí Fala a polícia Eu passo uma viatura aí Aqui nessa ponte aqui, ó Aqui tem um parque Anibokuri Tinha um Aras aqui Não sei se ainda tem Direito aí do vídeo E Já deu muito acidente aqui Muito, muito Quando eu falo muito acidente É muito acidente mesmo E aqui normalmente Acidente em pista simples Normalmente é fatal, né? Porque Ocorre frontalmente Estamos quase chegando aqui Na entrada de Almirante Itamandaré Mais dois quilômetros Estamos a entrar ali E eu vou lá no fórum De Almirante Itamandaré Muitas fábricas de cal Calcário, muito glaneireiro Muito bitrem Muito rodotrem Transita nessa rodovia aqui Tá projetado Faz anos que estão prometendo A duplicação Diz que tá pra sair Diz que tá pra sair Mas fica naquela Que vocês Todo mundo sabe O que que é, né? Ó, os brutos Véi tudo Encostado por aí Uns fazendo manutenção Outros aguardando Carregar Itamandaré é uma região Bastante próspera também Bastante independente Tem muita Muita vila É um lugar onde Mora muita gente Muita gente A região metropolitana É É um dos lugares mais Mais populosos Seguido de Seguido não, né? Acho que em primeiro lugar Fica a Fazenda Rio Grande Depois vem Almirante Itamandaré Esses lugares aí Era o cara Mas são lugares onde A maioria da população Que mora em Nas arredores de Curitiba Se moram nessas regiões Cidades também Bastante dormitório Porque muita gente Trabalha em Curitiba E mora por essas regiões Loteamento Tem muitos problemas também É Lugares muito Muito perigosos Rio Branco do Sul Itapiro Sul Itamandaré Muita morte Muito tráfico Muita Muito tudo Que vocês podem pensar De periferia Então é Sempre tem que estar Tá ligado, né? Esses lugares Já foi um lugar Na verdade Eu acho que Esses lugares Nunca foi muito calmo Não, viu? Sempre foi problemático Mas Como todas Periferia Bairro Cidades Tem seus problemas Tem seus poréns Seus contras Evidentemente Conforme vai crescendo A cidade Vai crescendo O perigo também, né? Vou encostar aqui, galera Que eu não sei Parece que o fórum mudou Agora eu não sei Se o fórum eleitoral É lá embaixo ainda Ou mudou tudo Aqui pra cima, viu? Esse fórum aqui pra cima Eu vou ter que vir aqui O fórum novo é aqui, viu? Vamos dar uma olhada aqui Olha esse prédio Meu telefone tá caindo Esse prédio aqui Esse prédio aqui é o fórum Deixa eu dar uma perguntada ali Deixa eu dar um lugarzinho ali Mais pra estacionar Tem um Um pátiozinho aqui Vamos deixar por aqui Vou lhe perguntar Opa Quase que cai aqui Valeu, galera Daqui a pouquinho eu volto, viu? Saudade aí vocês, né? Tá bom Logo logo até de novo aí Tchau E aí